Oi, amiguinhos! Hoje eu estou aqui com o Filipinho. Fala oi, meu amor! Oi, pessoal! Então, o que nós viemos fazer aqui hoje, Filipinho? Conta aí pro pessoal! Amiguinhos, hoje minha mamãe veio mostrar o meu enxoval. Ela comprou um monte de coisa pra mim e eu vou mostrar tudo aí pra vocês. Quer dizer, a mamãe vai mostrar, né, mamãe? Isso mesmo, meu amor! Aqui em casa eu tenho um monte de irmãs e tudo é rosa. Eu não gosto de rosa! Amiguinhos, esse menino é muito metido. Ele não gosta de tomar banho porque a banheira é rosa, ele não quer dormir na cama porque é rosa, mas eu já já vou montar um quartinho todo bonitinho pra ele, só pra ele, já que ele é o único menino da casa, tá bom, Filipinho? Tá bom, mamãe! Então aproveita e mostra lá o que você comprou pra mim! Então tá bom, vamos mostrar tudinho. Vou chegar você um pouquinho aqui pra trás pra gente mostrar pros amiguinhos. Tem um talquinho, eu gosto de passar talco depois de trocar a fralda, ele não gosta de falar que usa a fralda, mas ele usa sim, tá? E toda essa linha de banho dele ele divide com as irmãs. Então tem o talco, tem o shampoo, shampoo Johnson, todos de um tamanho pequeno, que são pra eles mesmo. Tem um sabonete líquido, esse sabonete líquido aqui pode ser usado da cabeça aos pés, então pode lavar tanto o cabelo quanto o corpo. E tem também a loção, uma body lotion, que é uma loçãozinha pra passar no corpo pra ficar bem cheirosinho. Tem também uma mamadeira, olha que linda, toda azulzinha, tem um caramujo aqui na frente, bonitinho. Comprei também uma chupeta pra ele, essa daqui é verdinha, tem o desenho de um foguetinho aqui, muito linda, ele usa pra dormir também. Comprei um pacote de lenços umedecidos, pra quando for trocar a fralda tem que passar o lencinho, né, pra tirar, pra limpar direitinho. Então comprei esse amarelinho aqui, que aí serve pra todo mundo, tem um monte de lencinho, então dá pra usar bastante dele e das irmãzinhas dele. Comprei também esse travesseirinho, olha que coisa mais linda! Vamos abrir de uma vez. Vou mostrar já pra vocês como é lindo esse travesseirinho. Olha só que fofinho, tem um gatinho aqui, e na parte de trás é todo de bolinha colorida, muito lindo. E esse buraquinho aqui é pra ele pôr a cabeça, muito fofinho. Comprei esta toalha com capuz, olha que linda! Pra quando ele for tomar o banhinho, já seca a toalhinha na cabeça, já seca o cabelinho tudo junto. Tem essa outra toalha aqui, que é do meu príncipezinho, né, o príncipe da casa, então ela tem uma coroa desenhada aqui na frente. E também aqui na barra, ó, cheia de coroa. E tem também essa toalhinha aqui do Mickey, olha só que linda a toalhinha do Mickey. Muito bonitinha, tem três toalhas, você vai ter que tomar muito banho, hein, Filipinho? Ai, mamãe, eu não gosto de tomar banho! É, mas vai ter que tomar banho, agora tem toalha pra isso. Então tem essa toalha, e por último, uma banheira só pra ele, porque ele não queria tomar banho na banheira rosa. Esse menino cisma que ele não pode usar nada rosa, que ele não pode tomar banho na banheira rosa, então eu tive que comprar uma banheira só pra ele, então eu comprei uma azulzinha, pra ele poder tomar banho e não ficar porquinho. Vamos pôr tudo aqui dentro de novo, pra arrumar aqui a bagunça. E o Filipinho agora vai se despedir dos amiguinhos. Amiguinhos, vocês gostaram do meu estovar? Eu adorei! Agora não vou mais precisar ficar usando as coisas rosas das minhas irmãs, porque eu tenho uma banheira só pra mim, eu tenho uma toalha só pra mim, um travesseiro só pra mim, eu tenho tudo só pra mim! Ô menino danado você, hein, Filipinho? Então se vocês gostaram dos meus presentes, clicam muito aqui no gostei, que assim a mamãe vai gravar mais vídeos aqui comigo, tomando banho, fazendo mamadeira, e aproveita e se inscreve aqui no canal pra você não perder quando a mamãe postar esse vídeo! E vocês? Vocês gostaram de tomar banho? Vocês tomam banho em banheira rosa? Deixem aqui nos comentários que a mamãe vai me contar depois! Tchau, pessoal, e até o próximo!